Olá, sou o Rodrigo Savazzoni, sou da Casa da Cultura Digital, organizador do Festival CulturaDigital.br Eu acho que a questão da comunicação pública e as transformações pelas quais a comunicação tem passado com a Revolução Digital, elas precisam se aproximar cada vez mais. A maneira como a gente enxerga a cultura digital é como um instrumento de construção de cada vez mais espaços comuns. Um espaço, um território em que os bens públicos são colocados a serviço das coletividades de fato. A comunicação pública é por excelência o espaço para se fazer isso. Se a gente consegue conectar a radiodifusão pública, essa que coloca o Estado distribuindo o espectro a serviço da sociedade, com esses movimentos todos em rede, com essas circunstâncias todas, dessas construções comuns, Eu acho que a gente consegue aproximar essa pauta e fazer com que tanto uma coisa quanto a outra se fortaleçam. É muito importante, por exemplo, o alcance e a capilaridade que uma empresa como a EBC possui para fazer com que esses discursos de construção do comum possam se espalhar mais pela sociedade. Eles ainda transitam dentro de um segmento que está à frente do tempo, mas que precisa se conectar ao seu tempo. Eu acho que a comunicação pública pode cumprir esse papel.